Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Salete. Olá, Jardim 4. Eu sou a professora Kenny. E nós estamos aqui em ritmo de festa junina. Em ritmo de festa junina. Olha o nosso colorido. O que será que nós temos de surpresa para hoje, hein, professora Salete? Nós temos uma atividade de matemática. Atividade de matemática. E essa atividade traz a barraca dos doces. Dos doces. A professora Salete vai explicar para vocês o que é que nós temos que fazer na atividade de hoje. Essa atividade, a festa junina já começou. E os personagens estão com bandejas de doces. Vocês irão contar quantos doces cada personagem tem. Assim que fizerem a contagem, registrem com a escrita do número nos quadradinhos que estão embaixo da sua atividade. Depois, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês irão observar qual é o personagem que tem mais doces. Então, irão colocar ali o nome daquele personagem. Nós temos aqui a nossa barraquinha de doces. E na nossa barraquinha, nós temos o amendoim. Nós temos aqui, ó, um, dois. Apenas dois, porque a nossa barraquinha é pequena. E vocês vão fazer a contagem aí na atividade de vocês. Mas, além disso, nós temos uma surpresa muito legal e divertida para nós. E hoje, nós temos um momento muito legal que vocês vão poder acompanhar aí da casa de vocês. Mas, para isso, é preciso que vocês coloquem a roupinha de caipira de vocês. Nós estamos com a nossa roupinha aqui. E vocês vão fazer a decoração de festa junina para acompanhar a nossa live de hoje. Professora Salete, fale um pouquinho da nossa live. A nossa live vai estar muito divertida. Vocês poderão ganhar prêmios. E vão ainda prestigiar as danças das professoras. Estará muito divertida. E que horas que vai acontecer essa live? É a partir das 19 horas. Isso mesmo. Vocês vão acompanhar pelo YouTube do Colégio Nova Geração. Peça para a mamãe e para o papai acessarem o YouTube do Colégio Nova Geração. Para vocês poderem se divertir junto com a gente. Nós vamos nos divertir aqui e vocês aí em casa. Mas, os nossos corações estarão juntinhos. Isso mesmo. E nós queremos ver a participação de todos os Jardim 4. Porque terão muitas premiações e nós queremos ver vocês ganhando também. Não é, professora? Sim. E nós vamos ficar aqui torcendo para a família do Jardim 4. Isso mesmo. Vai ser muito divertido. Mas, como a nossa live será só à noite, vocês têm uma grande missão de fazer a atividade primeiro. Então, completem a atividade, assistam o vídeo e depois preparem-se para a nossa grande festa. E vamos nos divertir muito, crianças. Esperamos que vocês gostem da nossa live e esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula. Vamos nos divertir com a nossa festa junina. E vamos nos divertir com a nossa festa junina.